Música Na reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto realizada nesta quarta-feira, dia 16 de junho, os deputados aprovaram um projeto de lei que veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais e a exigência de certidão negativa de débito com entes federativos nos editais do setor cultural. As proibições valem enquanto durar o estado de calamidade pública em Santa Catarina, decretado por conta da pandemia de Covid-19. A matéria, que agora está pronta para ir a plenário, é de autoria da presidente do colegiado, deputada Luciane Carminati, e foi relatada pelo deputado doutor Vicente Caro Preso. A proposição traz importantes medidas para mitigar a extrema dificuldade enfrentada pelos trabalhadores da cultura estimulando assim a atividade cultural e beneficiando sobre a maneira esse setor que foi brutalmente prejudicado pela pandemia em Santa Catarina. A gerente de inovação, difusão e promoção das artes da Fundação Catarinense de Cultura, Liliana Alves, participou da reunião. Ela foi convidada a falar sobre o planejamento para uso dos 30 milhões de reais da Lei Aldir Blanc, que não foram repassados aos profissionais da cultura no ano passado, e que estão no Caixa do Governo do Estado para abertura de editais, realização de prêmios e outros instrumentos de apoio ao setor. Mas a gerente da Fundação de Cultura informou que será preciso aguardar a edição de novo decreto federal para a regulamentação do uso dessa verba remanescente. Como a lei foi feita no ano passado, ela estava adequada àquele momento. Dependendo de como sai essa regulamentação, a gente não sabe se pode ser usado nos mesmos termos exatamente do ano passado ou se pode ser modificado alguma coisa. Estamos trabalhando com base no ano passado, mas se vier alguma modificação também vai ter que ser considerada. Quero só reforçar aqui, Liliana, a importância de fazer esse planejamento, considerando essas possibilidades para a gente não perder mais tanto tempo, já que esse setor cultural está sofrendo muito em relação à falta de renda, de recursos, a diminuição de renda, a falta de investimentos nesse setor. E quero só reforçar também a importância de abrir esse debate, seja com o Conselho, mas enfim, precisa abrir essa discussão para que de fato a gente acerte o máximo possível, já que há um volume de recursos razoável. Na mesma reunião, foram aprovados outros dois projetos. Um deles é de autoria do deputado Fernando Krelin e determina a aplicação integral nas áreas da saúde e esporte dos repasses de dividendos e juros sobre capital próprio feitos pela Celesc ao governo do Estado. A ideia é destinar 70% desses recursos para hospitais municipais e filantrópicos e 30% para a Fesporte. A matéria segue agora para a Comissão de Saúde. A gente fala tanto em segurança pública, a gente fala tanto em saúde, na alta complexidade, mas a gente fala muito pouco em prevenção. Então a ideia principal desse projeto é fortalecermos e focarmos na prevenção. Outro projeto aprovado é do deputado licenciado Altair Silva e proíbe a cobrança por instituições privadas de ensino superior de taxa maior que 10% do valor da matrícula para quem fizer o cancelamento da inscrição antes do início das aulas. A este projeto foi apensado um outro do deputado Sérgio Mota que proíbe essas mesmas instituições de ensino de cobrar taxa para a expedição da primeira via de qualquer documento de interesse dos acadêmicos, como histórico escolar, revisão de notas e atestado de frequência. O projeto está pronto para ir à plenária.